A Maior Sor do Mundo de José Saramã Logo, na primeira página, saem no mundo pelos fundos de quintal e, de árvore em árvore, um pico a silva, deixa o rio e depois põe-lo abaixo naquela vagarosa picandéia, no que tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Em 7 ao 15º, chegou ao menino das terras para ter uma sua aventura ao vosso amigo. Dali para diante, um sal conecta Marte e pique o literário de que ele não tenha responsabilidade mas com o que é a liberdade do autor acha poder hoje aconchilhar a frase Dali para diante, para o nosso menino, será-se uma por volta no seu intertor vou ou não vou e foi. O rio fez um desvio grande, afastava-se e o rio já estava um pouco farto tanto que eu o via desde que nasceram. Resolveu cortar, a direita pelos campos, a tristeza de sol e bares ladeando misteriosas cheves cobertas de capeinhas brancas e outra vez, metendo por bosques e altos freixos onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou luxo e ao redor, um silêncio por um dia e também um calor vegetal por cheio de calço amigado e fresco como uma veia de acidente. Oh, que feliz é o menino! Andou, andou, foram rariando as árvores e agora havia uma chárnica rasa e um mato de ralho seco e no meio dela o menor espetáculo na redonda como uma tigela de calma. Deu-se o menino ao trabalho de subir em costa e quando chegou lá acima, caiu-lhe. Nem na sorte, nem na morte, nem na estável do destino era só uma flor mas tão caída, tão lucha, que o menino se achegou de cansaço e como este menino era especial de história achou que tinha de salvar a flor mas que ia dar água ali no alto, nem tinha cá por baixo, só no rio e esse, que o anjo estava não importa Desce o menino à montanha atravessa o mundo todo chega ao grande rio nilo no concavo das mãos recolhe quanto o diabo lá cabia volta o mundo a atravessar pela vertente se arrasta três gotas que lá chegaram moveu-as a força dentro vinte vezes caia lá cem mil aviagens à lua puxaram-lhe nos pés descalços mas a flor da formada já estava cheia no ar e como se fosse um carvalho deitava a sombra no chão o menino adormeceu debaixo da flor passaram-lhe as horas e os pais, como é costume nestes casos começam a afligir-se muito saiu de toda a família e mais vizinhos à busca de um menino perdido e não me deixaram coeram tudo já em lágrimas tantas e era quase só o pôr quando me levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que ele estivesse foram todos foram todos de carreira subiram ao pleno e deram-lhe como um menino adormecido sobre ele resguardaram-lhe do fresco da tarde estava uma grande pétala perfumada com todos os congelados filhos este menino foi levado para casa rodeado pelo respeito como obra do meu lar quando depois passava pelas ruas as pessoas diziam que ele sairia da aldeia para lhes fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos e essa é a moral da história é isso